O incêndio atingiu um depósito no núcleo gás e deixou muita gente assustada durante a tarde de hoje em Bauru. Os moradores contam que ouviram uma explosão e que as chamas se alastraram rapidamente. A fumaça preta assustou a população. A coluna era tão alta que podia ser vista de vários bairros. O incêndio foi em um depósito na rua Lindo Coelho, no núcleo gás, perto da avenida Nações Unidas. As chamas se alastraram rapidamente. A polícia militar colocou aqui uma fita de isolamento para preservar a área e garantir a segurança da população porque a gente percebe que muitos curiosos vieram aqui até o local assustados por conta dessa fumaça preta que tomou o céu aqui da região do gás. E a gente percebe muitos bombeiros nesse trabalho de combate às chamas. Ainda não dá para saber exatamente do que se trata esse imóvel. Mas dentro, se a gente for olhar no detalhe ali, naquela porta que já foi removida, a gente percebe alguns móveis. No outro lado ali onde os bombeiros estão trabalhando, estão tentando retirar essa porta aí para conseguir conter as chamas mais rapidamente, nós vimos também algumas televisões. Então os bombeiros estão bastante preocupados com a possibilidade, com o risco de alguma explosão ou até mesmo dessas chamas aumentarem por não saberem ainda quais são os materiais que tem dentro desse imóvel. Mas é um trabalho bastante incessante realmente dos bombeiros na tentativa de conter essas chamas. Já faz mais de uma hora que o incêndio começou nesse imóvel e os bombeiros continuam com muito cuidado, com muito trabalho tentar conter aí esse incêndio. Diego mora a duas quadras do depósito e ficou assustado quando ouviu a sirene dos bombeiros. Eu vi as fumaças muito altas, né? Daí eu vim ver para ver o que estava acontecendo. Aí uma moça que mora do lado, ela comentou que ouviu uma explosão e já acionou a polícia e os bombeiros. De acordo com moradores aqui do bairro, esse depósito estava fechado há cerca de um mês. O antigo proprietário que faleceu há um certo tempo vendia objetos usados nesse local. E a gente percebe realmente na ação aqui dos bombeiros que vários materiais já foram retirados ali de dentro e que poderiam estar ajudando a aumentar aí as chamas, né? A gente vê eles deixando ali naquele canto. Tem algumas cestas, materiais de plástico no chão. A gente percebe também que aparenta ser uma porta de madeira, dentre outros materiais que estariam aí prejudicando, vamos dizer assim, o trabalho dos bombeiros na tentativa de conter esse incêndio. Um trabalho incessante, a gente vê pelo menos 10 homens aqui do corpo de bombeiros tentando acabar com esse incêndio. A fumaça continua preta no céu, a gente consegue ver, ela ainda está bastante forte, amenizou um pouco do momento que nós chegamos aqui, mas continua forte. Isso pode indicar que lá dentro as chamas ainda estejam bem altas. O combate às chamas durou mais de duas horas. Os bombeiros usaram pelo menos cinco caminhões tanque, inclusive do DAE. Quando parecia que o fogo estava contido, ele voltava. Isso, de acordo com o tenente, por causa da grande quantidade de materiais inflamáveis. A gente tem uma parte que o incêndio está confinado, numa área confinada, e uma parte de área externa. A área externa a gente já conseguiu combater, já está extinto o fogo, numa área de aproximadamente 500, 600 metros quadrados. Porém, essa área confinada tem muito material combustível, e a gente ainda está fazendo combate, porque a gente vai ter que tirar todo esse material de dentro do local para conseguir conter esse fogo. Ainda não se sabe as causas do incêndio. Essa moradora contou que estava passando pelo local de moto com o marido quando eles viram uma mulher no imóvel. Na hora que nós estávamos passando, tinha uma mulher pendurada no muro. Aí meu marido desceu da moto e conseguimos tirar ela lá de dentro. O fogo já estava bem perto dela, na hora que nós estávamos passando. O que ela falou? Não falou nada. Nós só perguntamos para ela se tinha mais alguém. Ela falou que não. Ela virou a esquina, nós tentamos ir atrás dela, mas ela já tinha sumido. Ela não estava ferida? Não, não tinha nenhum ferimento.